Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou estar mostrando pra vocês o efeito reverb e como você pode usar esse efeito para criar transições nos seus vídeos entre cenas que a energia está lá em cima para cenas bem calmas. Ao invés de você ter um corte seco na música que vai ficar muito na cara você cria ali um eco no final para ficar uma transição legal. Vou mostrar aqui pra vocês o exemplo de como eu usei este efeito para criar transição no meu vídeo e logo após já vamos pular pra edição. Tá aqui minha timeline no Final Cut, mas se vocês editam no Adobe Premiere não esquenta a cabeça que é um efeito muito simples, eu vou estar explicando como que faz nos dois programas. Então eu vou estar mostrando pra vocês aqui como ficaria o corte seco. E agora como criar um efeito reverb para dar esse eco no final. A primeira coisa que eu vou fazer é duplicar. E agora eu vou cortar só essa última estrofe aqui. E eu vou estender ela pra cá. E eu vou fazer esse New Compound Clip. A diferença no Final Cut é que em vez de ser New Compound Clip você vai criar um Nest. Você vai fazer um Nest. Mas é a mesma jogada. Então eu vou criar aqui New Compound Clip. Ok? Aí eu vou entrar aqui e vou cortar naquela última estrofe que é aqui. É só que era só essa estrofe aqui. Eu vou cortar o resto fora. Ok. Então tá o corte seco aqui também. E o que eu vou fazer? Eu vou jogar o efeito nessa segunda trilha aqui. Agora eu vou aqui. Eu vou procurar os efeitos. E vou procurar o efeito reverb. Então vai ser esse aqui. Matrix Reverb. Eu vou jogar em cima. Aí vocês podem ver que... Ela ficou mais... Ela criou essa saída aqui. Esse rabo. A gente fala em inglês rabo. Eu não sei como é que fala em português. Aí, ó. Pum! Tá pronto. Rápido. Rápido, simples, fácil. Espero que esse vídeo venha ajudar vocês. Se ajudou, não esqueça de deixar o like. E é isso aí. Até a próxima. Valeu. Tchau.